E aí, galera! Beleza? Aqui é o professor André. Bem-vindo a mais uma videoaula. A aula de hoje será sobre a dúvida de um inscrito no canal. Como colocar IP no seu computador? Eu estou utilizando aqui o Windows 7. Vou mostrar aqui como colocar o endereço de IP. Porém, se você utiliza um outro sistema operacional, o passo é quase o mesmo. Tem várias formas para a gente colocar o endereço de IP. Nós podemos colocar usando o ícone aqui de rede ou utilizando aqui... Perto da hora do computador, você tem aí o computador com a conexão de rede. Como eu estou utilizando uma rede sem fio, ele está com as barrinhas aqui. Aqui eu vou dar um botão direito. Vou vir aqui em abrir a central de rede e compartilhamento. Aqui do lado esquerdo, eu vou ter várias opções para você mexer em sua rede. Você vai clicar aqui na terceira opção, alterar as configurações do adaptador. E aí ele vai mostrar aqui várias placas de rede. Pode ser que mostre uma só. É porque eu tenho uma placa de rede wireless, tem a rede cabeada e tem a do VirtualBox. Eu vou clicar aqui na rede wireless, botão direito. Vou pegar a opção propriedades. E aqui abaixo eu vou dar dois cliques em protocolo TCP IP versão 4. Você vai ver que ele está para receber IP automaticamente aqui e aqui. Eu vou abrir o DOS aqui, abrir o Executar CMD. E vou colocar aqui um IP config. Então no caso, a minha rede trabalha com a classe C, que é o 9216801. E o computador recebeu o 921680100. Vou minimizar aqui. Caso você queira colocar IP fixo no seu computador, você vai colocar aqui o visto no Usar, o seguinte endereço de IP. E aqui você vai colocar a classe que a sua rede de IP utiliza. Então você tem que ir em algum computador que já está conectado à rede, abrir o DOS e dar o IP config. E colocar a faixa de IP. No caso, se tem um computador que utiliza 192.168.0100, você não coloca 100. Você coloca 101 ou 123 para não dar conflito de IP. A máscara já aparece automaticamente. E o Gator, você vai colocar o que aparecer no DOS. O Gator é o mesmo para todos os computadores. Muitas vezes o Gator é o número do roteador, é o mesmo para todos os computadores. O DNS, para você saber, você vem aqui no DOS e dá um ipconfig barra all. Ele vai mostrar tudo. E aí vamos procurar aqui o servidor DNS. Eu coloquei aqui o pconfig barra all, né, all. Aqui ele vai mostrar o endereço de IP. E aqui mostrou servidor padrão, servidor DHCP. Aqui servidor DNS. Servidor DNS é 192.68.0.1. 0.1. O preferencial. Alternativo não tem. Deixa eu ver. Alternativo não tem. Caso tenha alternativo, você coloca aqui também. Praticamente o DNS, não sempre, né, mas é o número do Gator, né, o número do modem ou do roteador. E se tiver alternativo, você coloca também. Aí você dá OK. OK. Vem aqui no DOS. Vou colocar o CLS para apagar tudo. IPconfig. E vamos verificar aqui. Olha lá. Ele recebeu, ó. 92.168.0.1.2.3. Vou abrir aqui de novo. Fechar aqui. Vamos fazer... Vamos tirar o IP agora. Botão direito. Abrir a central. Terá as configurações do adaptador. Adaptador. Botão direito. Propriedades. Vem aqui no protocolo TCP IP4. No meu caso, eu vou deixar automático. Ele já recebe automaticamente do roteador ou do modem o endereço de IP. Porém, né, o inscrito, ele quer saber como colocar o IP fixo, né. Como colocar o endereço de IP na máquina. Põe a opção aqui. Se for a classe A, você põe aí 10.0.0. O IP. Se for classe B, 172.16.0 IP. No caso, a classe C, 192.168.0. Ok? Então, assim que coloca o IP. Pela placa de rede aqui, ó. Você dá um botão direito. Propriedades. E vem aqui. Alterar. Botão direito. Propriedades. Dá dois cliques. No TCP IP4. Deixa eu tirar aqui. Ok? Então, qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, tá, para ter acesso a todos os vídeos. E clica no gostei e ajuda a divulgar aí o meu trabalho. Ok, galera? Um abraço do professor André. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.